Peraí, você tá querendo dizer o quê? Vocês fizeram ou não fizeram o trabalho? Não, a gente fez o trabalho. É que o Vitinho, o meu filho, ele comeu o trabalho, professor. Ele comeu o trabalho? É. Ele comeu o trabalho. Bom, você devia ter tomado mais cuidado pra ele não comer o trabalho. Né? Eu sinto muito. Mas, professor, se liga, não dá pra gente entregar amanhã? É que daí dá tempo de fazer uma outra cópia e... E não deu pra fazer antes porque a porcaria da impressora tava sem papel. Olha, gente, na vida profissional de vocês, vocês não vão poder furar com o cliente alegando que um bebê comeu o relatório ou comeu uma pesquisa sobre o solo. Se isso acontecer, vocês vão estar mostrando que não aprenderam o elementar na faculdade. Que é cuidado, atenção, responsabilidade com o trabalho. E aí, a culpa vai ser minha, né? Mas é que valeu um ponto na média, né, professor? Pô, a gente não tem culpa que o gigante começou a comer papel de uma hora pra outra e... É, só que se eu abrir esse privilégio pra vocês, eu vou estar desrespeitando todos aqueles que entregaram o trabalho hoje. Né? Né? Portanto, eu realmente sinto muito. Até a próxima vez, tome cuidado. Descomodidade. Foi mal, cara. A gente... A gente... A gente pega aí na outra. Que chato, né, Flávio? Que chato, meu... Pô, desculpa, viu? Desculpa por mim e pelo Vitinho. Como é que tá nascendo o dentinho dele? Tá branco, Rosana. Só que faz assim, minha. Toma um pouco mais de conta do seu filho, vai? Sério. Só um pouco. Clara. Oi, Rafa. Você pode conversar um pouquinho? Não pode ser mais tarde, eu tenho que correr pro escritório modelo. Eu te encontro lá depois da sua última aula, tá bom? Tá. Não, só queria saber da Pathy. Como é que ela tá? Tá indo, Rafa. Tá tomando os medicamentos pra diminuir a lesão da medula. Mas só daqui a um tempo é que os médicos vão saber exatamente como ela vai ficar. Mas então quer dizer que ela pode voltar a andar? Se Deus quiser. A gente tem rezado muito pra isso. Também tô rezando. Muito. E... Será que a Pathy ia gostar se eu fosse visitar ela, conversar um pouquinho? Claro que sim, Rafa. Lógico. Olha, a Pathy agora tá precisando muito da atenção, do carinho dos amigos. Poxa. Obrigada pelo seu interesse, viu? Imagina. Olha, eu... Eu vou pro escritório modelo, vou ficar lá um pouquinho, depois eu vou pro hospital. Se você quiser ir comigo. Ah, tá bom. De bom. Então vamos, vamos embora. Dona Maria, as pautas das aulas de hoje. Ai, obrigada, professor. Obrigada. Ai, Edu, eu queria ter uma palavrinha com você. Fecha a porta. Sente-se? Eu te chamei aqui, Edu, pra tentar apelar um pouco pro seu bom senso, pra alguma consideração verdadeira que você tenha pela Clara. Eu já disse pra você que eu não falo sobre assuntos pessoais com você. Nem eu tô interessado na sua vida pessoal, Edu. É só quando ela interfere na vida de alguém que eu gosto muito. E você tá prejudicando a vida da Clara. Você acha? Qualquer um que conheça a Clara, que saiba o valor dela como pessoa, como profissional, acharia mesmo. Bom, mas você tem todo o direito de achar o que você quiser. Você tem todo o direito também de querer abrir os olhos da tua amiga pro tanto que eu tô prejudicando ela. Portanto, vá à luta, converse com ela. É com ela que você tem que conversar, não é comigo. Você acha justo envolver a Clara nesse caos que é a tua vida afetiva? Ela tem um filho com a Melinha, ela vai ser obrigada a engolir. Presta atenção, Leandro. Eu não tô obrigando a Clara a fazer absolutamente nada. Eu nunca obriguei a Clara a ficar comigo. E também nunca foi minha intenção prejudicá-la. Portanto, se... Se mesmo nesse caos, que como você se refere à minha vida pessoal, ela optou por ficar comigo, deve ser porque deve estar valendo a pena. E se você quiser descobrir porquê, pergunte a ela. Já que você sentou amigos, de repente ela conta pra você. Agora me dá licença, eu tenho muita coisa pra resolver. A dona Nair, quando a... A dona Mariana, ex-mulher do Edu, ligar, você passa o tempo pra levar pra mim? Pro senhor? É, como eu lhe falei, dona Nair, a situação é muito delicada. O professor Eduardo ainda não quer falar com a ex-mulher. Claro, professor. Essa situação é muito embaraçosa, dona Nair. Por isso eu lhe peço o máximo de descrição. O senhor não precisa se preocupar, professor. Muito obrigado.